Ah, que sono, eu acho que acordei muito cedo, tá bom, deixa eu sair daqui Cama, ufa, ainda bem que a, nossa, pera aí, cadê a mão? Eu acho que ela já foi pegar comida, eu tô morrendo de fome, a gente ficou sem comida esses tempos Acho que ela foi pegar mais um pouquinho pra nós, tudo bem Ai, bom dia pessoal, hoje eu tô um pouco cansado, tô com um pouco de dor nas costas Mas é mais um episódio da nossa série de Minecraft Família E hoje eu tenho uma coisa muito secreta pra falar pra vocês Hoje eu vou fazer uma surpresa pra ela, mas calma, calma, eu não posso falar o que que é Que eu não sei se ela tá aqui em casa, deixa eu dar uma olhada Moon, 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 não, não, acho que ela não tá aqui não Moon, Moon, Moon Deixa eu ver aqui, olha, tem uma levantinha aqui, oi, tudo bem, elefante? Ah, o Manny tá ali, pode, se você quiser ir com o Manny, pode ir Tá bom Moon, Moon E eu acho que ela não tá aqui galera, ufa, ainda bem que ela não tá aqui, eu vou poder contar pra vocês É o seguinte, hoje eu vou fazer uma mega surpresa pra Moon, vocês já vão ver Eu vou fazer uma coisa muito, mas muito legal Eu não vou contar ainda pra vocês não contarem pra ela, né, porque é surpresa Mas, vamos lá que eu já vou começar a fazer e vocês vão começar a ver no vídeo de hoje Galera, eu já deixei separado o que que vai ser a nossa surpresa, cara Aqui ó, deixei já tudo reservado aqui, deixa eu pegar todos os itens que a gente vai precisar Porque é muito item e vai ser muito bacana Espero que ela goste, né, porque eu acho que esses dias ela tá um pouco tristinha comigo Eu não sei o que que eu fiz galera, que ela tá toda triste comigo Eu, eu, eu tô tentando saber ainda Se vocês souberem, por favor, botem nos comentários como eu posso fazer pra deixar a Moon Case mais feliz ainda Porque ela tá um pouco triste, né, como eu falei Mas, tudo bem, vamos lá, né, chega de enrolação A gente precisa fazer antes que ela chegue em casa Se ela chegar aqui e eu tiver fazendo, aí ela vai ver a surpresa Tá, calma, calma aí, vamos fazer Bom pessoal, vamos lá então, eu peguei mais tocha porque a gente pode precisar O que eu quero fazer, pessoal, é uma trilha de tocha pra começar Então, deixa eu vir mais um lugar que eu acho que vai ficar bacana pra gente fazer o que eu tô pensando Deixa eu vir, eu acho que eu vim pra cá Acho que é o melhor lugar pra gente fazer Mais pra frente Eu poderia ver se a Luisa tá aqui ou o Luiz, né Luisa Deixa eu ver se a Luisa tá aqui embaixo Luisa Luisa Cadê a Luisa? Lu, Lu, Lu Eu acho que a Luisa tava por aqui, eu vi ela hoje Ali, ó Ó a Luisa ali, ó Deixa eu dar um oi pra ela Oi, Lu Lu Eu não sei onde tá o Luiz, galera Eu sempre acho a Luisa É a Luisa ou o Luiz? Ó, aqui ó, pronto Deixa a Luisa, ó Oi Luisa, tá tudo bem, maninha? Ai, que linda Ela tá, olha, ela é muito, muito bonita, pessoal Eu só não tô conseguindo achar o Luiz Será que o Luiz tá bem? Eu tô com medo já Faz um bom tempo que a gente não acha ele Tudo bem Luisa, eu vou deixar você aqui, minha maninha E, qualquer coisa, você me avisa, tá linda? Se você achar o Luiz, por favor Avisa o Cauê que eu tô com saudades dele Eu quero um abraço dele Tá bom? Tchau, lindona Fica, fica aí, ó Tô de olho em você, hein, lindona Vou pra lá, né, pessoal Vamos deixar a Luisa Ela já me deu Aqui Ela já me deu Como é que chama? Passeio com ela Então eu vou deixar ela Sozinha lá Pra ver se ela acha o Luiz Bom Eu quero fazer por aqui Porque é perto da casa, né Então é mais fácil Pra mão ver, né Então eu acho que é por aqui Eu acho que é o melhor lugar Eu vou fazer aqui, pessoal O que eu quero fazer Bom Vamos quebrar todas as terrinhas aqui Pra gente poder construir o que eu quero Ó, vou quebrar aqui Beleza Nossa Será que a Moon vai curtir, galera? Botem nos comentários O que vocês acham Se a Moon vai curtir ou não Eu quero saber Beleza Acho que aqui eu já consegui fazer o tamanho que eu quero Olha essa Eu tenho que matar esses bichos aqui Pera aí Porque, né A Moon não vai gostar de, né Fazer um negócio aqui E ter esses bichos aqui do lado Com comida, né Vai ser um pouco nojento Mas tudo bem Bom, vamos lá Eu vou colocar agora Os nossos carpetes Que eu peguei Ainda bem que a gente tinha bastante carpete Vou fazer mais ou menos Isso de carpete Nossa, olha Agora que eu vi ali, ó Olha a galera Cresceu pra caramba Que da hora Ai, que legal A gente vai poder pegar Bastante cana-de-açúcar E vai ser muito bom Que a gente vai poder Fazer mais alimento Eu fiz um bolo Com a cana-de-açúcar Olha aqui, ó O bolo tá aqui Eu usei cana-de-açúcar Então, cara Sensacional Nossa, tá ficando a noite Eu devia dormir daqui a pouco Mas tá Eu só vou terminar isso E aí a gente já vai dormir Ai, papai Ih, faltou dois só Ai, meu Deus Pera aí Eu vou tentar Não, deixa eu ver se eu consigo Eu consigo fazer algum jeito Pera aí Eu vou ter que fazer mais, né É, deixa eu ver aqui Ou eu posso fazer assim, ó Ó, ó, ó Ó o Cauê Já manjando aqui, ó Fazer assim, ó Deixa eu Nossa, aqui tá muito escuro, cara Que isso Ó, beleza Lotar de tocha aqui Pra ficar bem legal E eu vou fazer também As tochas irem pra cá, ó Tipo, seguindo Pra poder ter um rastro, né Caso a Moon Venha, né Ó, que legal Então ela vai saber Agora tem um rastro de tocha Na verdade Deixa eu fazer um rastro mais bonitinho Aqui, ó Pronto Aí, ó Que legal Tem um rastro de tocha Que da hora Bom Deixa eu Continuar aqui Eu 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 acho que eu vou ter que fazer mais, né Tudo bem Mas enquanto isso Eu vou colocar no resto das coisas Pra gente já Adiantando, né Eu quero botar esse guarda-sol Aqui Né E esse guarda-sol azul Aqui Olha que legal Nossa, ó Que legal Agora Eu peguei Eu fiz três diferentes Uma do centro Uma da esquerda Uma da direita Deixa eu pegar a primeira do centro A do centro É... Peraí Opa Não Onde que eu posso? Ah, aqui eu posso colocar Então eu vou colocar aqui Aqui E aqui Beleza Já fizemos Já fizemos mais ou menos O que eu queria E agora eu vou colocar isso aqui Né Opa Não, não vou colocar desse lado Não tá dando pra... Oh Ficou em cima Não Aqui Meu Deus Não tá dando pra botar Eu acho que eu tenho que colocar retinho Pronto Botar também o nosso gelador Do lado aqui Peraí Pronto E o que que falta? Ah Depois eu vou colocar Isso é a parte final Bom Eu vou fazer aqui o que que falta Pessoal Também vou dar uma dormida E no próximo dia Eu vou arrumar tudo, né Eu acho que a mão já deve ter voltado pra casa Ou não Eu acho que ela falou que ia ficar muito tempo Porque eu acho que ela ia pegar Muito, muito recurso pra gente Então eu não sei se ela deve estar em casa Eu acho que não Ai É a primeira noite que a gente não vai ficar em casa Tô com medo Tá bom Ainda bem que ela tá com... Ainda bem que a gente tá... Ela tá com a madura Tá um monte de coisa Ela não vai, né Passar perigo Vamos lá Vamos dormir E no próximo dia eu arrumo Pronto Já botei as duas que faltava E falta o último detalhe Que é as rosas, né Tem que ter rosa Porque eu sei que a mão adora rosa E ela vai curtir pra caramba Então eu vou... Eu vou intercalar Eu vou colocar uma rosa vermelha Uma branca Uma vermelha Uma branca Uma vermelha Uma branca Uma vermelha Uma branca Ai Não, não dá... Ai, não dá pra botar aqui Uma branca Uma vermelha Uma branca E uma vermelha E uma branca Pronto, galera Sobrou ainda mais o teco Pode ser que eu guarde pra... Pra... Sei lá, pra outra coisa E aqui ficou o nosso querido... A nossa querida surpresa Que é o piquenique Pessoal Eu vou chamar a Mum pra fazer um piquenique aqui Porque ela tá sendo muito legal Foi atrás de comida Mano, ela... Eu preciso fazer alguma coisa bem bacana pra ela Eu acho que ela vai curtir pra caramba Então vamos lá chamar ela Eu não sei se ela tá em casa Eu acredito que sim Deixa eu ir lá, peraí Deixa eu ir aqui pegar Deixa eu ver se a Luísa tá aqui Ô, Luísa! A Luísa... Ai, meu Deus Eu acho que eu vou deixar a Luísa aqui pra... Pra Mum poder andar na Luísa, né? Enquanto ela vem pra cá Peraí Luísa, Luísa! Ei! Cadê a Luísa? Ah... Luísa! Aê! A Luísa tá vindo! Luísa, fica aqui, hein, Luísa Lindona Precisa que você fique aqui Porque você vai... Mano, você que vai levar a Mum pra cá Ó, ó, a Mum tá ali, ó Peraí Oi, Mum! Bom dia! Bom? Bom? Oi, Cacá, oi! O que que foi que você tá... Você tá bem? Tô, tô alimentando a tigreza Ah, e a tigreza... Mano, ai, Mum Eu já te falei que ela matou já todas as minhas... Deixa ela aí, hein? Não deixa... É exatamente com isso que eu tô alimentando ela Ah... Mum Você não fez isso Não, não peguei só as vaquinhas, não Peguei outras Não! O que que é? Se ela aumenta aqui, ela vai ouvir Ela precisa comer Cacá Tá, tá, ok Mum, eu tenho uma surpresa pra você O que? Você não quer saber, não? Ah, eu quero O que que é? É uma surpresa muito legal Sério, eu demorei muito tempo pra fazer Mas só... Eu só vou te dar a surpresa se você merecer, hein Hum... Me dá Não, 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 não Não vou te dar agora, não Então, só se você mereceu Opa Opa Você viu aí Você quer... Não, não, calma, calma Fecha os olhos, fecha os olhos Ah Ah, vem aqui, ó Faz o seguinte, olha pra baixo, olha pra baixo Eu vou te levar pra surpresa Mas, ó, se você não gostar, você me fala, tá? Tá bom Tá bom, vem pra cá Então, seguinte... Pega aqui na minha corda Tá, tá, beleza Entra na Luísa, que a Luísa, ela é muito, muito linda Dá a cordinha aí Ah, não É, eu tenho uma cordinha aqui, na verdade Deixa eu ver se eu consigo levar a Luísa pra lá Eu vou subir nela? Ó, consigo Sobe em cima dela que eu vou te levar, ó Subi Vem cá, ó Eu vou te levar pra onde que é legal Não olha, hein Não olha Tá bom Não olha Vem, Luísa, vem, Luísa Ai, caraca Cadê o namorado da Luísa? Então, o Luísa eu também não sei Eu tô muito tempo procurando ele Eu tô com dó Eu acho que ele foi pro alto mar, né? Porque ela tá só por aqui Eu acho que ele foi pro mar mesmo Eu tô com saudade Saudades do Luísa Saudades do Luísa Ó, continua aí, continua aí Pode sair, mas não olha pra frente, hein? Não olha Não olha Olha pra baixo Tchau, Luísa Obrigado, lindona Te amo Deixa eu ver, peraí Tá Cadê, cadê? Você pegou o meu... Ai Eu quebrei sua tocha, desculpa Nossa Que isso O que tem dessa tocha aqui, hein? Ai Tá, não Vai, ó Seguinte, olha pra baixo Vai seguindo a tocha Ah Olha Olha o que eu fiz pra você Meu Deus Você me comprou a ovelha Não Não Eu fiz um piquenique Você fez um piquenique? Olha que da hora Tem até Eu esqueci o nome disso Mas é aqueles negócios de praia É um guarda-sol É um guarda-sol de praia Bonito, né? Ó, dá pra gente ficar aqui embaixo Sem tomar sol Porque, né? Nossa, que legal, Caio Deixa eu até tirar Deixa eu tirar até aqui a roupa Porque, mano Eu tenho que tomar um solzinho, né? Porque eu tô ficando sem cor Você tá vendo que eu tô brancão? Eu tenho que tomar Que bonito É, foi pra você Tá, mas cadê a comida? É... Eu tenho bolo Serve? É um bolo Deixa eu colocar o bolo aqui Vamos comer bolo Cadê? Peraí Eu vou ter que tirar uma flor Pronto Aí Ó, tem bolo E eu trouxe E eu também trouxe aqui, ó Também Tem berry também Eu comi metade do bolo sozinho Desculpa, Caio Tá bom Ah, na verdade era pra nós dois, né? Mas tudo bem Você comeu metade É, ótimo Mas você gostou da surpresa? Eu fiz especialmente pra você Que bonito, Caio É, mas vamos curtir aí, ó Vamos ver o pôr de sol Que vai ser muito, muito legal Ali, olha pra lá É verdade, eu vou sentar aqui, ó Onde você vai sentar? Olha, dá pra olhar ali Vamos olhar o pôr de sol daqui Meu, que calor Traz esse guarda-sol pra cá É verdade Deixa eu quebrar aqui o guarda-sol E trazer pra cá Ai Nossa, que sol Pera Pronto Aí, ó Aqui Melhorou Agora sim Agora tá bom Aí, pronta Então, Mu Eu queria te falar uma coisa aqui Já que a gente tá perto do piquenique E eu acho que você precisa saber E aí, ó